Se o melhor vai ser você vender regionalmente, extraia isso da Amazon. Muita gente reclama que nenhum, e aqui eu posso falar e afirmar isso, nenhum marketplace trata regionalidade em escolhas de ofertas, de melhores ofertas para exibir. Só a Amazon. Então muita gente fala, eu estou no interior do Nordeste, como que eu consigo ser um cara bom? Cara, está aí, oportunidade, regionalização das melhores ofertas.